Olá, estamos aqui dentro do templo que estamos a construir aqui no Maputo. Como podem ver o balcão já está concluído, todo o resto está assim tosco, mas vai continuar assim porque temos a encomenda feita à China, onde vai vir realmente o pladur, a lã de rocha e toda a estrutura para acabarmos todo o interior. Vai ser forrado com lã de rocha para não termos problemas com o som e com toda a vizinhança e depois todo forrado também com o pladur e fica terminado e bonito. Também todo o chão está encomendado e todo esse material está a vir a caminho. E tudo isso é possível graças à sua contribuição, graças ao seu amor e ao seu empenho na construção do Templo do Senhor. Vamos continuar a ser fiéis, vamos continuar a ser firmes e Deus nos vai abençoar muito acima daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Aqui em Moçambique nós não estamos só a construir aqui no Maputo, nós também construímos igrejas de raiz lá no CMC, vocês posteriormente podem ver também as imagens do CMC. Construímos também outras igrejas em Machixe, estamos a construir também, a vedar toda aquela zona em Machixe, a fazer o muro frontal e lateral, estamos realmente também a fazer o estúdio para a rádio e para a TV lá na nossa sede em Machixe. Estamos também a construir em Mucuba uma igreja também de raiz, lá no norte, perto de Climano, a construir também uma igreja bonita, porque temos realmente muita gente ali naquela zona e há necessidade de realmente dar condição àquele povo para vir à Casa do Senhor. Mas também estamos em outra provação mais à frente que se chama da Costa, também é lá uma zona onde nós temos lá mesmo um líder que é um juiz, mesmo um doutor juiz, ele é o líder lá daquela igreja e nós adquirimos lá uma propriedade e estamos também a construir lá uma igreja nova para aquele povo. Mas as obras não ficam por ali, no centro de Climano também adquirimos dois terrenos novos e estamos também a construir duas igrejas também de raiz. Aqui, mesmo na cidade de Maputo, em Salala, estamos também a construir uma igreja. Olha, Deus realmente nos está a abençoar, nós estamos realmente a fazer a vontade de Deus e quando nós estamos na vontade de Deus, Deus sempre nos abençoa. Foi o mesmo que se deu com Abraão. Quando Abraão foi chamado por Deus, Abraão obedeceu à sua chamada e ele foi e Deus era com ele e tudo o que ele fazia, que o esperava e era abençoado. E é isso que Deus está a fazer ao nosso ministério, porque Deus chamou realmente o nosso apóstolo para a gente ir e quando nós, enviados por Deus através do nosso líder, vamos e fazemos a vontade de Deus, Deus nos abençoa e Deus realmente faz as coisas acontecer. As pessoas são libertas, são curadas, são transformadas e Deus abençoa a obra e abençoa o ministério. Então é isso que está a acontecer aqui nesta nação de Moçambique e é isso que está a acontecer também em todas as nações onde nós estamos e vamos ver documentários de outras nações, de São Tomé, da Namíbia, da África do Sul, de Angola, onde Deus realmente está a abençoar e a transformar toda a África porque Jesus é o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Vamos juntos caminhar em Cristo Jesus. Aleluia. Deus é muito bom e é tão importante quando nós damos a palavra de Deus e depois nós vemos o que está a acontecer. Sabe, cada igreja que construímos é uma casa onde Deus habita, onde está a unção de Deus, onde a pessoa recebe a transformação das suas vidas, onde a pessoa recebe a vida eterna. E é tão importante que nós vemos isso que está a acontecer em toda a parte do mundo e agora acabamos de ver, né, Moçambique, mas também está a acontecer nas outras nações. Entretanto, nós também temos, com a última, temos um testemunho que vem de Luxemburgo. E sabe, o que é que você ouve esse testemunho? Porque isso cria fé no nosso coração. Talvez você está doente. Talvez você está com um problema também. Mas sabe, para Deus não há distinção de pessoas. Se Deus cura uma pessoa, Ele também quer curar você. Então, ouça com atenção esse testemunho. Sérgio Rodrigues. Irmão Sérgio, você tem um testemunho. Você quer nos contar o que é que Jesus fez na sua vida? Sim, tenho. Eu, há uns tempos atrás, desde 2003, apareceu uma hernia de escala na coluna. Os médicos, portanto, aquilo paralisava-me. Os médicos tiveram várias vezes para me operar. Só que, pronto, estavam sempre naquela perspectiva que poderia ou não poderia ficar bom. Eles não me davam garantia nenhuma que tanto poderia ficar bom como ficar numa cadeira de rodas, como estar como está. E eu, então, pronto, andei sempre ali a levar a medicação, andei gastando-se todos a levar a medicação. E, pronto, eu tive um familiar meu que incentivou-me, incentivou-me, não, convidou-me para eu vir à igreja. Eu não conhecia a igreja, pronto, eu vi cá. Gostei de cá vir. Primeira vez, primeira reunião, gostei de cá vir. Foi bom. Eu entreguei-me totalmente de glória com a minha alma a Jesus. Foi o que fiz. Pedi-lhe, sempre que vinha às reuniões, à frente, vinha a receber um som de Deus. Deus sempre que pedia, sempre lhe pedia para que Ele me curasse. E, olha, eu, graças ao milagre que Deus me fez, fiquei curado, graças a Deus. Eu, pronto, atualmente faço a minha vida como fazia anteriormente nas obras. Anteriormente não podia pegar qualquer tipo de esforço. E hoje, atualmente, pego esforços e não tenho dores nem sequer, pronto, parecidas, nem mínimas. E eu, sinceramente, estou curado. Isto foi um milagre que Deus operou na minha vida. Então, Jesus operou um grande milagre na sua vida. Sim, operou um grande milagre na minha vida. Qual é a orientação que você quer dizer às pessoas que nos estão a ouvir e ouvir e que também têm, se calhar, este problema? É sim. As pessoas, eu tinha uma, de antes, eu tinha uma visão, digamos, errada em relação a Deus. Porque eu tinha mesmo, via Deus de uma forma, mas é totalmente, eu pensava de uma forma totalmente diferente. E, no princípio, costou-me, costou-me vir à igreja. Quer dizer, eu fui naquela. Será que é? Será que não é? Bom, eu vou. E as pessoas, há muitas pessoas que pensam da mesma forma que eu pensava. Eu aconselho as pessoas, pessoalmente, eu aconselho as pessoas a virem, a virem, da mesma forma que eu vi. E entregarem-se corpo e alma como eu me entreguei e terem muita fé. Porque a base é a fé. Porque se não tivermos fé, nada feito. E eu confio em Jesus e confio em noção de Deus. Sempre que vinha à frente, recebia. E, graças a Deus, estou bem. E eu aconselho as pessoas a fazerem o mesmo confio. Aleluia. Salve a palmas para Jesus, amém? Sabe, hoje é dia de lutar até vencer. Vamos ficar de pé. E o meu conselho para você é este. Que você não desista. Não aceita uma derrota. O diabo tem que ficar derrotado debaixo dos nossos pés. Amém? E nós vamos conquistar novas áreas para a nossa vida. Nós vamos conquistar a promessa que Deus já tem por nós. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, põe a sua mão no peito. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus que eu peça. Que Tu deramos a Tua unção, o Teu Espírito sobre todos nós. Para hoje nós vamos lutar. Hoje nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço para todas as igrejas. Amém. Amém.